E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, como prometido trazendo pra vocês em especial como abrir captives isso, muita gente me pergunta no canal Nick, como que eu faço pra abrir aquela argolinha? Nick, como que eu coloco a argolinha de nariz corretamente? Nicholas, como que eu fecho essa bolinha? Nicholas, olha, eu falei meu nome Nick, como que eu coloco a bolinha? Troca todos os Nicholas por Nick não sou acostumado a ficar falando meu nome no canal mas meu nome é bonito eu tô aqui pulando pra essa câmera eu tenho um captive de aço de nariz eu tenho um captive de segmenta eu tenho um captive número 6 eu tenho um captive número 8 e eu tenho um captive número 12 eu não uso 10 porque não me interessa então eu uso 12 que eu uso bastante no conche eu vou explicando aos pouquinhos, eu tenho duas pinças uma é pra abrir e outra é pra fechar isso vai ser o básico do básico piercing de nariz pra você abrir e fechar ele se você olhar aqui, ó vamos ver se eu consigo focar se você olhar bem o piercing de nariz ele tem um vãozinho aqui é o que eu tô tentando focar pra vocês pronto, focou ele tem um vãozinho que se... eu não gosto que a pessoa... eu não indico que a pessoa abra ele assim porque se você ficar abrindo assim vai chegar uma hora e vai quebrar se você olhar ele já vem simetricamente, ó eu vou deixar ele na posição normal do jeito que ele vem, tá vendo? você não consegue ver o fechinho então sempre que você for colocar um piercing desse no nariz você abre ele de lado assim, ó ó, tá vendo? do jeito que ele fica que aí na hora que você voltar você consegue encaixar a simetria olha que perfeito tá vendo? essa foi uma das dicas captive segmenta é uma das únicas joias que eu não indico que você troque com a mão dá pra trocar? dá mas ela tem um trabalhinho também porque se você olhar o próprio nome dela diz segmenta tá vendo? é que não dá pra ver no vídeo mas tem um cliquezinho aqui um cliquezinho aqui só de você puxar às vezes ele sai tá vendo? ó saiu aí vira uma segmenta que é isso aqui, ó ou seja até então pra você tirar um piercing desse você consegue porém pra voltar é um pouco mais chato esse segmento meu, por exemplo ele tem essa hastezinha aqui que é um pouco maior então eu venho com ela encaixo e eu forço um pouquinho com a mão pra abrir então seja você já tem que ter um pouquinho mais de força pra conseguir encaixar uma joia dessa ó até travou a luva consegui mas o correto é o que? você pega uma pinça essa aqui por exemplo ela tem os feixezinhos de trava você vem abre o tanto que você precisa remove removeu removeu você vai travar ela é a mesma coisa pra voltar você vai forçar um pouquinho pra abrir e vai encaixar ela facilitou né agora vamos ao nosso grande e ilustre trabalho princessin é mais fácil pra você tirar e pôr com a mão porque quanto maior a joia mais maleável é o aço então você só precisa empurrar a bolinha pra frente e pra trás em cada bolinha tem um vãozinho tá vendo? pra você encaixar você vai encaixar um vãozinho de um lado e vai vir e vai forçar o outro fez o cliquezinho tá bom essa aqui é uma das joias mais fáceis não precisa colocar usar pinça essa aqui dá pra trocar? dá mas é igual eu falei quanto maior o aço mais maleável ele é quanto menor o aço mais duro ele fica então ou seja pra tirar você empurra mesma coisa sempre empurra pressionando pra frente assim ó como se fosse um cadeado essa pra colocar a mesma coisa vãozinho vem forçou fez o cliquezinho? tá bom perfeito agora essa aqui puta que pariu essa aqui ó você consegue até tirar você força ó saiu mas não machucou já não machucou meu dedo mas doeu tá vendo? saiu vãozinho vamos tentar colocar uma dessa é galera você tem todos os seus prós e suas contas consegui pôr agora imagina isso aqui na orelha do cliente então o mais correto e mais fácil é você usar o alicate você pega você abre ela não só tira a bolinha você vai abrir ela tá vendo? ó e a bolinha tá correndo tá correndo tá correndo quase caiu você vai abrir ela assim ó deixou aberto assim além de facilitar você pra colocar sua perfuração ou trocar sua joia facilita muito acabou de fazer o procedimento vai voltar a joia e eu gosto de apertar ela bem eu ponho ela no alicate vocês já devem ter visto em vídeo meu e aperto deixo bem fechadinho porque quanto mais fechado mais pressão ela fica tanto que agora eu fechei tanto que é capaz eu não conseguir colocar com a mão ó o espaço é muito grande ó não consigo aí você vem com essa pinça ops abre som abre só um pouquinho a joia e aos pouquinhos você vem encaixando na hora que você soltar ela vai voltar e a pressão tá aqui fechou deixa eu colocar as coisinhas aqui assim pra finalizar o vídeo pra fazer uma foto de thumb é galera chegamos a mais um final de vídeo e aí gostaram? se inscreve nas redes sociais que aparece aqui ó já vai deixar aquele joinha que me ajuda bastante se inscreve no canal ativa a notificação de vídeo galera vocês estão esquecendo de deixar o joinha isso não me ajuda muito por favor assistiu o vídeo antes de começar o vídeo já clica no joinha mesmo que for no desgostei mas clica porque isso faz com que meu vídeo suba mais no tópico então fique mais fácil pra outras pessoas verem e conhecer o meu trabalho e é lógico divulguem sempre trouxe vídeo assim muitos bunny pierces gostariam de saber isso muitas pessoas que tem que se captiver e gostariam de saber como é que tira e como é que põe espero ter ajudado vocês muito obrigado aquele carinho imenso pra vocês um abraço um falou e um fui